No Saber o Direito desta semana, você vai aprender sobre os conflitos armados e o direito. No curso, a promotora do Ministério Público Militar, no Rio de Janeiro, Nájila Palma, faz uma análise da aplicação do direito internacional humanitário, as regras dos conflitos, os desafios do direito humanitário e como o tema se aplica no Brasil. Olá, eu sou Nájila Nassif Palma, promotora de justiça militar e mestre em direito internacional humanitário. E nesta semana, nós estamos estudando os conflitos armados e o direito. Hoje, na nossa quarta aula, nós vamos falar sobre direito internacional penal. Nós vamos falar sobre a implementação do direito internacional humanitário através dos mecanismos penais. Nós vamos ver que este ramo do direito internacional, direito internacional penal, prescreve crimes internacionais às violações graves do direito internacional humanitário. Desta forma, uma violação grave ao direito internacional humanitário é um crime de guerra. E esse crime de guerra poderá ser julgado, tanto nos estados ou, se os estados não julgarem ou não julgarem bem, pela justiça penal internacional. Desta forma, o direito internacional penal, ele é um aliado do direito internacional humanitário. Porque, enquanto o direito humanitário prescreve direitos, vem o direito internacional penal e considera crimes internacionais à sua violação. O direito internacional penal também é um aliado do direito internacional dos direitos humanos. Porque, enquanto estes prescrevem direitos, o direito internacional penal transforma, em determinadas circunstâncias, uma violação grave aos direitos humanos em crime contra a humanidade. Nós também falamos de outro ramo do direito internacional, que toca os conflitos armados. Nós falamos, na nossa primeira aula, do direito ao uso da força no cenário internacional. Quando um estado pode entrar em guerra? Aqui também, mais uma vez, o direito internacional penal é um aliado na implementação deste ramo do direito. Uma vez que considera um crime de agressão a violação grave ao direito ao uso da força no cenário internacional. Como nós podemos ver, nós já falamos, nesta semana, sobre quatro ramos do direito internacional que tocam os conflitos armados. E eles se relacionam, sendo o direito internacional penal um aliado na implementação dos outros ramos do direito. Se nós compararmos o direito internacional penal com os direitos penais internos dos estados, nós vamos perceber que ele ainda é embrionário e ele está de forma fragmentalizada nos tratados internacionais. No direito internacional penal, por exemplo, a teoria da pena ainda é muito simples, incipiente. Nós não temos uma teoria da pena propriamente dita. Mas, o direito internacional penal tenta cada vez mais ser mais parecido com os direitos penais internos. De que forma? Fazendo se tornar cada vez mais técnico, cada vez mais aliado aos tratados internacionais. É preciso a gente relembrar que, como o direito internacional, ele tem como fontes tratados e costumes internacionais. Antes do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, nós não tínhamos uma visão estruturada desta forma do direito internacional penal. Este tratado é o mais moderno e o mais técnico do direito internacional penal. Mas, a gente não pode esperar, nesse ramo do direito, de encontrar uma sistematização como a gente encontra no Código Penal Interno. Precisamos lembrar que, até pouco tempo, poderíamos até ter um crime previsto a partir do costume internacional, porque ele também é fonte do direito internacional. Além do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, nós podemos encontrar referências dessa matéria nas próprias convenções de Genebra, porque lá está disposto que compete aos Estados implementar, no seu direito interno, como crime de guerra, as violações graves ao direito humanitário. De sorte que, nós temos vários tratados que podem ser considerados como fontes do direito internacional penal. Repetindo que o Estatuto de Roma, de 1998, é o mais técnico e o mais moderno tratado desta área do direito. E nós vamos estudar este tribunal um pouco mais a fundo. Por que um crime se torna de natureza internacional? Por que a comunidade internacional se ocupa de questões a ponto de tratá-las de forma tão gravosa como um crime internacional? Bem, quando a gente estuda a evolução destas condutas criminosas, a gente percebe que a primeira ideia de noção de crime internacional partiu, a princípio, da necessidade da cooperação dos Estados para lutar contra a impunidade. Era imprescindível, por exemplo, nos casos de pirataria, que houvesse uma cooperação dos Estados para que se fechasse o cerco contra esse tipo de criminoso. Foi assim que a noção de crime internacional começou a se desenvolver. No entanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a perceber, junto com esse movimento de internacionalização dos direitos humanos, um clamor maior, cada vez mais, da implementação destes ramos do direito, desta necessidade de tornar uma conduta muito gravosa a violação desses ramos do direito internacional. Desta forma, também, a noção de crime internacional veio aflorar no sentido de demonstrar que tais condutas são tão graves, são tão terríveis, com impactos penais tão odiosos, que eles tocam a comunidade internacional como um todo. Não é o sujeito passivo deste crime, o homem, por exemplo, que morre numa situação de genocídio, é a própria humanidade que é afetada como sujeito passivo desta conduta terrível. É por estas noções que nós chegamos à concepção da natureza dos crimes internacionais. A ideia de ter um tribunal internacional para processar e julgar os crimes de guerra, ou seja, as violações graves do direito internacional humanitário, ela é antiga. Mas, depois da Segunda Guerra, nós tivemos um marco histórico, que foi um tribunal penal de Nuremberg. Esse tribunal foi criado a partir de um acordo, um tratado entre os estados, o Acordo de Londres, de 1945, onde a ideia for, olha, vamos processar e julgar os criminosos de guerra, não só impor a vontade dos vencedores sobre os vencidos. É verdade que há uma grande crítica aos olhos de hoje com a formação desse Tribunal Penal Internacional de Nuremberg. Ele foi criado após os fatos e ele foi criado com uma jurisdição retrospectiva, ou seja, criado após os fatos para se voltar ao passado e processar e julgar uma circunstância. Isso, aos olhos da nossa concepção, dos nossos princípios do direito, é um tribunal de exceção. Contudo, naquela oportunidade, onde até então não se existia um Tribunal Penal Internacional, foi um grande passo para o desenvolvimento desse ramo do direito. A ideia era não impor a vontade do vencedor, que também é uma crítica que se tem na composição do tribunal. Um tribunal de vencedores sobrevencidos, mas não, nós temos que olhar também com os olhos daquela época. Foi a primeira vez, então, que se formou um Tribunal Penal Internacional para processar e julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes contra a paz. Também, na mesma época, em 1946, foi criado o Tribunal Militar para o Extremo Oriente. Aqui, uma configuração um pouco diferente, porque não foi elaborada através de um tratado feito pelos Estados. Foi um ato do comandante supremo dos Estados Unidos, que ocupava o Japão. E este tribunal foi criado para processar e julgar o alto escalão que se envolveu no conflito. Os japoneses, em nível de alto escalão, e outras nações do Extremo Oriente. De sorte que também houve críticas com relação ao Tribunal Militar do Extremo Oriente. As mesmas, sendo feito após os fatos, ou seja, seria também um tribunal de exceção, feito em território ocupado pelos Estados Unidos. Então, quem financiava esse tribunal eram os próprios Estados Unidos. E, desta forma, igualmente, nós precisamos avaliar estas experiências do passado com os olhares também daquela época. Depois destes marcos históricos, passou um tempo, e nós tivemos outros horrores acontecendo. Na ex-Iugoslávia, por exemplo. Aqui, a configuração foi diferente. Criou-se, então, no início dos anos 90, um tribunal penal internacional, ad hoc, ou seja, para este ato, para processar e julgar os fatos ocorridos em determinado período de tempo, em determinada região. Só que, desta vez, não foi um tribunal criado por tratado e nem por um ato de um comandante militar supremo. Desta vez, foi o Conselho de Segurança da ONU, que, através de uma resolução, entendeu que a melhor medida que ele podia tomar naquela circunstância ali que ameaçava, afetava a paz mundial, o conflito na ex-Iugoslávia, era criar um tribunal penal internacional. E, assim, inovou, criando um estatuto através de uma resolução. E, lá, apareceram também as noções de crime de guerra, crime contra a humanidade. Da mesma forma, nós temos o Tribunal Penal Internacional, ad hoc, para este ato com relação aos crimes ocorridos no genocídio de Ruanda. Aqui, também, foi o Conselho de Segurança da ONU, através de uma resolução que criou este Tribunal Penal Internacional. E a jurisprudência desses dois tribunais, já que o Tribunal Penal Internacional, criado em 1998, ainda tem poucos casos julgados, é de extrema importância para o desenvolvimento desse ramo do direito. Em todos esses tribunais, nós vimos a figura dos crimes de guerra, que, repito, são as violações graves do direito internacional humanitário. Violar as regras da regulamentação da guerra importa em cometer um crime de guerra. Por exemplo, se houver um ataque a uma população civil. Por exemplo, se houver tortura a prisioneiros de guerra ou a civis internados. Por exemplo, se houver um ataque que cause efeitos indeterminados. Estes são exemplos de condutas consideradas crimes de guerra. É importante que a gente sempre veja o direito internacional penal como um direito em evolução. Repito, ele ainda é embrionário se comparado ao direito penal interno. Mas aí nós vamos chegar ao Tribunal Penal Internacional, que foi uma organização internacional criada por um tratado em 1998, onde ela inova na sua formação. O Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, primeiro é criado por um tratado internacional, os TPIs ad-hocs de Ruanda e de Êxigoslávia, eram resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Respeitando a soberania nacional e sendo complementar a jurisdição do Estado, o Tribunal Penal Internacional só processará e julgar um caso quando o Estado não julgar ou não julgar bem. E mais, diferente dos outros tribunais, este Tribunal Penal Internacional tem jurisdição prospectiva, de agora em diante, para a frente, ele não se volta para o passado. Não tem a peste de um tribunal de exceção. E agora vamos ouvir uma pergunta de um acadêmico do direito, sobre essa nossa matéria. Eu gostaria de saber onde será processado e julgado um criminoso de guerra. A obrigação primeira de processar e julgar um criminoso de guerra é do Estado, é do país. Por quê? Porque ele assumiu esse compromisso quando se vinculou aos tratados de direito humanitário. Nas próprias convenções de Genebra de 1949, está disposto que o Estado deverá adaptar a sua legislação interna e incluir estas violações graves do direito humanitário como crime de guerra na sua legislação. Desta feita, a gente vê que há duas formas de aplicar o direito penal internacional. Uma aplicada pelos direitos, pelos estados, pelos direitos internos, que recepcionam no seu ordenamento jurídico os crimes internacionais. A outra forma de aplicação do direito internacional penal é através da justiça penal internacional, através de tribunais penais internacionais. A grande questão que atualmente inaugurou o Tribunal Penal Internacional é que ele relembra os estados desta obrigação primeira de processarem e julgarem um criminoso de guerra. O Tribunal Penal Internacional é baseado em dois princípios, da complementariedade à justiça estadual e da cooperação entre os estados. Então, na realidade, o Tribunal Penal Internacional funciona como um fiscal da obrigação do Estado, que é quem tem a competência primária para processar e julgar um criminoso de guerra. Jurisdição é um assunto que é uma derivação da própria soberania do Estado. E aí a gente vê, nessas circunstâncias, que o TPI, criado pelo Estatuto de Roma de 1998, respeita essa soberania. Mas será que é fácil processar e julgar um crime de guerra no ordenamento jurídico interno, na legislação nacional? Será que tem algum desafio, algum obstáculo? Nem todos os estados têm, infelizmente, esta obrigação cumprida. A primeira providência a ser tomada é inserir no ordenamento jurídico interno as violações graves do direito humanitário, como crimes de guerra. Depois, é preciso equipar essa justiça para que ela possa processar e julgar um criminoso de guerra. É preciso lembrar que os crimes de guerra podem ocorrer fora do Estado, do território desse Estado, desse país. A justiça precisa estar habilitada para poder fazer, por exemplo, investigações em áreas de instabilidade, em ambientes vulneráveis, onde normalmente acontecem os crimes de guerra. Os crimes de guerra podem ser cometidos por militares, essencialmente, mas também por civis. A justiça precisa estar habilitada para lidar com essas questões. Há algumas questões bastante interessantes sobre eventuais obstáculos que dificultam o processo e julgamento de crimes internacionais na jurisdição interna. Nós podemos falar, por exemplo, da questão da prescrição, da questão da anistia, da questão das imunidades e do princípio que impede que uma pessoa seja julgada duas vezes pelo mesmo fato, que em latim a expressão é o nebis in idem. Normalmente, os Estados têm uma prescrição, ou seja, o decurso do tempo importa na possibilidade do Estado processar e julgar uma pessoa. Ela não pode ficar à disposição para sempre ao dispor do Estado. Os crimes internacionais, por essência, têm a imprescritibilidade na sua natureza. Isso pode gerar algum complicador, porque às vezes, no direito interno, o Estado não tem esta figura de crimes imprescritíveis. Ou se tem, tem para algumas condutas que ainda não são essas. Então, é preciso adaptar a legislação interna, se o país faz parte dos tratados e assumiu esta obrigação, e inserir esses institutos dentro do seu ordenamento jurídico interno. Além da prescrição, por exemplo, a anistia e as imunidades, em regra, o tribunal, os crimes internacionais, eles são insuscetíveis de anistia e não se pode invocar uma imunidade do chefe de Estado, por exemplo, para se isentar da possibilidade de ser processado e julgado por um crime de guerra. Estas questões, ao lado da prescrição, são normalmente levantadas como eventuais obstáculos a ser cumprida esta obrigação do Estado, que é, primeiramente, processar e julgar os criminosos internacionais. Ainda, o princípio de não ser julgado duas vezes, se ele já for em outro Estado, poderá ser julgado novamente? Será que, se já foi julgado no direito interno, existe, fica afastada a possibilidade do Tribunal Penal Internacional, que é complementar a jurisdição do Estado processar e julgar esse indivíduo? Nós vamos analisar isso e vamos ver que é possível. Pelo Estatuto de Roma, e se o Estado se vincula ao Estatuto de Roma, ele adere a estas normas, está previsto que poderá ser revisto um julgamento. Se este julgamento, por critérios objetivos, não foi feito, aos olhos do Tribunal Penal Internacional, de uma forma adequada. E quais são os critérios para saber se foi feito de forma adequada ou não? Por exemplo, se houver uma demora injustificada para esse processo de julgamento no Estado, se, apesar de julgado, ficar evidente que foi um julgamento de fachada, uma pena muito leve para um caso muito grave, se ficar comprovado, por exemplo, que esse Estado não pode, não tem estrutura, não tem capacidade de processar e julgar o indivíduo, não tem como colher o depoimento das testemunhas, não tem como investigar os fatos por falta de estrutura, incapacidade estrutural da sua justiça, não capacidade de processar e julgar. Mas também pode ser avocado um caso no TPI por não vontade de um Estado, na hipótese, por exemplo, de ter sido submetido a um juiz, a um juiz ou um conselho que não seja independente e imparcial. Da mesma forma, como já citado, poderá ficar configurada uma não vontade do Estado, por exemplo, se ficar evidente que a intenção com aquele julgamento, na realidade foi de subtrair a responsabilidade daquele indivíduo. Era só um julgamento para mostrar, dar uma resposta, mas na realidade ele não teve o tratamento adequado. Estas questões bastante interessantes demonstram que esse debate sobre o direito internacional penal é vivo, é atual, é muito importante. O que nós precisamos estabelecer de forma definitiva é que primeiramente compete ao Estado processar e julgar um criminoso de guerra e ele tem que se adaptar, se equipar para que ele possa atuar desta forma. Como é composto o Tribunal Penal Internacional? Ele é formado por 18 juízes de várias nacionalidades e estes juízes, eles podem se dividir em turmas, em partes, que podem atuar, uma como câmara recursal, por exemplo, outra autorizando uma investigação e outra para o processo e julgamento. Quem pode iniciar um caso no Tribunal Penal Internacional? Há três hipóteses. Um caso no Tribunal Penal Internacional pode ser iniciado por um Estado parte, que provoca o Ministério Público, o promotor do TPE, a iniciar uma investigação, ou, mesmo que o Estado não faça parte do Tribunal Penal Internacional, um caso referido pelo Conselho de Segurança da ONU, ou ainda por iniciativa própria do promotor, do procurador do Ministério Público do Tribunal Penal Internacional. Mas vamos nos lembrar que, primeiro, será inclusive visto se o Estado não está processando e julgando esse caso. Normalmente, quando o TPE é provocado, inicialmente a conduta é de perguntar ao Estado se existe alguma investigação em andamento, e às vezes até dá prazo para que ela aconteça. Muitos questionam se o Tribunal Penal Internacional não estaria, então, violando a soberania dos Estados. Mas vamos nos lembrar que são os próprios Estados, no uso da sua vontade, da sua soberania, que se vinculam a este tratado. Ele não é imposto para se vincular ao TPI, para fazer parte do Estatuto de Roma. O Estado, ele adere, ele se vincula voluntariamente para este tratado. De forma que este debate sobre se viola ou não a soberania, ele acaba perdendo um pouco, pelo menos no ambiente internacional, dessa sua força. Quais são, então, os crimes que estão sobre a competência do direito internacional penal e, então, estão previstos no Estatuto de Roma, que criou o TPI? Nós temos o crime de genocídio, nós temos os crimes de guerra, nós temos os crimes contra a humanidade e nós temos o crime de agressão. O crime de genocídio acontece com um elemento especial. É quando alguma ação é feita e não necessariamente só a morte, mas ela é perpetrada com a intenção deliberada, o especial fim de agir, de acabar no todo ou em parte com aquele grupo étnico, racial, religioso. Nós temos no imaginário comum a ideia de pensar que genocídio tem que ser só por morte e de muitas pessoas, mas isso não necessariamente é assim. Se um grupo é composto por poucos indivíduos ou, às vezes, um grupo só tem um indivíduo restante, se a afronta com relação a essa pessoa foi na intenção de exterminar no todo ou em parte este grupo enquanto tal, nós poderemos ter um genocídio com a morte de poucas pessoas. Não só a morte pode ser o genocídio, por exemplo, impedir o nascimento de pessoas no seio de um grupo, acabar com a forma de subsistência desse grupo, também podem ser ações que configuram o crime de genocídio. E ele vem previsto no artigo 6º do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. A outra categoria de crimes internacionais são os crimes contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade são violações graves ao direito internacional dos direitos humanos em determinadas circunstâncias. Pode ter crime contra a humanidade tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Mas para que isso aconteça, ele tem que ser de forma reiterada, em larga escala, de forma sistemática e generalizada contra uma população civil. Que tipo de conduta? Um homicídio. Pode ser uma tortura, perseguição. Podem ser crimes sexuais. Mas para que isso configure um crime internacional, um crime internacional que é denominado crime contra a humanidade, é preciso que ele tenha essa configuração, que ocorra no quadro de um ataque sistemático ou generalizado contra uma população civil. Eles estão previstos no artigo 7º do Estatuto de Roma. Os crimes de guerra vêm previstos no artigo 8º do Estatuto de Roma, que criou o TPI. Repito, crimes de guerra são as violações graves do direito internacional humanitário. Nós estudamos, nas nossas aulas, o que é o direito internacional humanitário. E agora a gente está estudando como ele pode ser aplicado. E transformar em crime de guerra as violações graves desse direito é uma forma de ajudar na implementação desse ramo do direito. Então, toda vez que for violada aquelas regras que nós estudamos, não pode atacar bens culturais. E houve um ataque em tempo de guerra. Não pode torturar prisioneiros de guerra. E há esta conduta em tempo de guerra. Homicídios e afrontas, a dignidade e a integridade de pessoas fora de combate. Todos esses são exemplos de condutas a serem consideradas crimes de guerra. Recrutar criança soldado menor de 18 anos para participar das hostilidades é uma violação grave ao direito humanitário e, portanto, também um crime de guerra. Por fim, na categoria de crimes, nós temos o crime de agressão. O crime de agressão, quando se criou o TPI, ele não estava delineado, não estava definido. Mas, simbolicamente, estava lá previsto como um crime de guerra. E o crime de agressão é a violação grave do direito ao uso da força no cenário internacional, que a gente já estudou na primeira aula. Nós vimos que, para que um Estado use a força no cenário internacional, existem exceções, porque, por regra, ele não pode mais usar. Ele se absteve de usar a força de fazer a guerra como um instrumento de resolução da sua política. Isso com a criação da ONU. Mas, nós vimos que há exceções em legítima defesa, quando autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU, ou quando for autodeterminação dos povos. Nesse sentido, o crime de agressão estava lá, simbolicamente colocado no TPI, mas não definido, porque não houve um acordo do que seria um crime de agressão. Mas, na revisão feita pelo TPI, houve um ato adicional, um aditivo, que foi elaborado e, agora, nós temos uma definição do que é o crime de agressão, mais ou menos nesta linha, dizendo que afrontar as hipóteses previstas na Carta das Nações Unidas, como de possível e excepcional uso da força. Este ato, que foi feito à parte, não vincula quem já é a parte do Estatuto de Roma. Para aceitar, também, a definição do crime de agressão, é necessário uma adesão específica a esse ato adicional que foi visto. Esta é a competência do TPI que a gente acaba de ver. Outra questão interessante que está prevista no TPI é a responsabilidade do comandante. Um comandante militar pode responder criminalmente por atos praticados pelos seus subordinados. Quando ele dá ordem para que um ataque violando o direito humanitário aconteça, fica até mais fácil o raciocínio jurídico. Contudo, essa responsabilidade é mais ampla que isso. É possível processar e julgar, à luz do Tribunal Penal Internacional, um comandante militar por atos praticados pelos seus subordinados, mesmo que ele não tenha dado a ordem. Desde que ele tivesse conhecimento de que aquilo estava acontecendo. Ou mais, não teve, mas deveria ter tido conhecimento. E, talvez, insinua uma espécie de negligência desse comandante, ou que não levou em conta as informações, talvez, que estavam ao seu dispor. Esta responsabilidade criminal do comandante militar por atos praticados por seus subordinados, mesmo que ele não tenha mandado fazer, gera bastante inquietações no meio militar, sobretudo. É um dever do comandante manter a sua tropa instruída em direito internacional humanitário. Adestrada é, atribuição dele, reprimir condutas desse tipo. Levar, inclusive, as autoridades competentes se tomar conhecimento. Como pré-requisito para essa responsabilidade, então, ele tem que ter conhecimento e não ter, ou deveria ter tido, tinha conhecimento ou deveria ter tido conhecimento, e ter um comando, um controle efetivo de comando sobre aquela tropa. E não ter tomado todas as metidas que estavam ao seu alcance para evitar que aquilo aconteça. É interessante que, desta forma, esta responsabilidade, com esta extensão, só existe para o comandante militar. Para o superior hierárquico civil, também há uma previsão no Estatuto de Roma, mas ela não insinua esta negligência. Ela, assim, dispõe à normativa que o civil superior hierárquico civil responderá-se deliberadamente tomar conhecimento de que seus subordinados estão fazendo alguma violação do direito humanitário quando estão em guerra e não tomar nenhuma providência. Vamos ouvir agora mais uma pergunta de um aluno de direito. Queria saber qual a diferença do Tribunal Penal Internacional e de outros tribunais internacionais. Como nós vimos, existem algumas diferenças na sua forma de surgir. Enquanto o Tribunal Penal Internacional surgiu através de um tratado, outros tribunais penais internacionais surgiram por resolução do Conselho de Segurança da ONU, como o da Iezigus Lávia e de Rwanda. O que é interessante é a gente registrar que o TPI não é um órgão da ONU. Ele é um parceiro da ONU, mas ele não é um órgão dentro do sistema das Nações Unidas. Diferente, por exemplo, da Corte Internacional de Justiça, que também tem sede em Haia. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998, mas a sua sede é em Haia. E a Corte Internacional de Justiça também tem sede em Haia. Vamos diferenciar esses dois tribunais. Enquanto o Tribunal Penal Internacional é uma organização internacional que julga apenas indivíduos no aspecto penal, que eventualmente tenham cometido crimes internacionais, a Corte Internacional de Justiça não é criada por tratado, ela é um órgão das Nações Unidas e ela não julga indivíduos, ela julga estados que tenham lides, que tenham questões entre estados. Embora os dois estejam em Haia, um é do sistema da ONU, o outro não. Um julga a pendência entre estados e o outro julga a responsabilidade criminal de indivíduos. O que nós precisamos reter com relação ao Tribunal Penal Internacional, que é muito importante, são os seus princípios da cooperação e da complementaridade. Será que o promotor de justiça pode investigar um caso entrando num Estado sem pedir autorização? Absolutamente. É preciso registrar que não há uma polícia judiciária institucionalizada no TPI. Somente através da cooperação estatal é possível avançar no processo e julgamento. E ainda na fase prévia, na investigação de um crime internacional. Como nós vimos, o Tribunal Penal Internacional, ele é um parceiro da ONU, não um órgão da ONU. Mas vejam que interessante a relação que ele tem com as Nações Unidas. Nós vimos que para começar um caso no Tribunal Penal Internacional, pode ser um Estado parte, que refere a esse caso, pode ser o próprio promotor, por iniciativa sua. Mas nós vimos também que o Conselho de Segurança da ONU pode abrir a porta do TPI para um Estado que não é parte dele, é impositivo. Se o Conselho de Segurança das Nações Unidas qualificar uma situação como quebra, ruptura ou ameaça da paz, ele pode remeter um caso, como já fez, para o Tribunal Penal Internacional. Temos como exemplo Darfur, no Sudão e Líbia. Ambos Estados não eram parte do Tribunal Penal Internacional. No entanto, o Conselho de Segurança da ONU referiu o caso para que se iniciasse uma investigação. É claro que quando há essa referência, nós já vimos, primeiro vai o promotor do Tribunal Penal Internacional avaliar se é o caso de iniciar efetivamente. Se já não tem um caso em andamento no Estado e outras questões desta forma. Então, vejam, o Conselho de Segurança da ONU pode abrir a porta do TPI, estender de forma impositiva a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E quem avalia se esse caso vale a pena mesmo, tem gravidade suficiente para ser processado e julgado no TPI? Esta avaliação é feita pelo Ministério Público do Tribunal Penal Internacional. Pelo promotor do Tribunal Penal Internacional, pelo procurador. Além de ver, analisar se o Estado não está julgando ou não está julgando bem, de analisar com esses critérios objetivos que nós falamos. Se o Estado é incapaz de processar e julgar ou se ele não está com vontade de processar e julgar. Além destas análises de critério objetivo, existe uma do promotor, do procurador do TPI, que é mais discricionária, ainda que vinculada ao Estatuto. Só os casos mais graves serão levados ao TPI. E por quê? Porque o TPI não pode, não tem nem estrutura, nem base financeira para processar e julgar todos os crimes internacionais. E vamos nos lembrar, ele é complementar dos Estados. Então, Estados cumpram a sua obrigação de processar e julgar os criminosos internacionais. Se vocês não fizerem, eu, o TPI, o promotor do TPI, vou avaliar se o caso é grave suficientemente para movimentar toda esta máquina do Tribunal Penal Internacional. Se nós pesquisarmos no próprio site do TPI, nós vamos ver que existe essa política do gabinete do procurador. Ele exorta, convida os Estados, cumpram a sua obrigação. Eu posso fazer? Não tanto. E quando fizer, vou avaliar qual é a gravidade suficiente deste caso. É interessante falar sobre a estrutura do TPI, que hoje a presidente do Tribunal Penal Internacional é uma juíza argentina. E a procuradora do Tribunal Penal Internacional é uma cidadã da Gâmbia. Nós poderíamos nos perguntar, por exemplo, por que um caso grave como o da Síria não está sendo investigado no Tribunal Penal Internacional? Retomando este ambiente sempre muito politizado do direito internacional, o que está se passando nessa circunstância é que a Síria não faz parte do Estatuto. Não fazendo parte, crimes cometidos pelos seus nacionais ou em seu território, são os critérios de competência, não poderiam ser iniciados. Mas, são crimes horrendos, graves, isso é uma ameaça. Como poderia, então, chegar um caso da Síria no TPI? Ora, nós vimos com o Conselho de Segurança da ONU abrindo a porta do TPI para quem não é parte dele. Contudo, no ano passado, se tentou passar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU referindo o caso da Síria para o Tribunal Penal Internacional, como nós já tivemos no Sudão, Darfur, e como já tivemos também na Líbia. Mas, por falta de acordo político entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, ficando evidenciado que Rússia e China votariam ao contrário, não chegou a ser submetida esta resolução. E aí a gente percebe mais uma vez este ambiente, este impacto tão politizado que acontece no cenário internacional. Uma outra questão que nós poderíamos nos perguntar é, por que será que atualmente a gente só tem casos africanos no Tribunal Penal Internacional? Será que o TPI está mirando só estados na África? Para responder a essas críticas, é preciso vislumbrar como que iniciaram esses procedimentos. Dois deles, de países africanos, foram referidos pelo próprio promotor do TPI. Ele iniciou uma investigação, mas só em dois, só em dois casos. Dois casos, o Tribunal Penal Internacional recebeu impositivamente do Conselho de Segurança da ONU. E nos demais, e nós temos hoje oito casos no Tribunal Penal Internacional, nos demais foram os próprios estados africanos, que são parte do TPI, que referiram o caso. Eles disseram, não tenho estrutura para processar e julgar. Repasso ao TPI. Então, desta forma, foi possível iniciar a investigação, processos, sobretudo investigações, em países do continente africano. Mas, ainda não investigações, mas averiguações preliminares, já estão em andamento no Tribunal Penal Internacional, com relação a estados de outros continentes. Nós temos, por exemplo, verificações preliminares de casos acontecidos na Colômbia. Uma questão bastante interessante e significativa e recente é que a Palestina foi aceita como parte do Estatuto de Roma recentemente, em janeiro deste ano. De forma que, com esta aceitação da Palestina, não uma investigação já preliminar, mas nós já temos averiguações preliminares para, eventualmente, iniciar uma investigação, um inquérito, sobre questões referentes ao conflito no Oriente Médio, de julho do ano passado até o final do ano. Isso é bastante expressivo. O Tribunal Penal Internacional pôde receber a Palestina depois que, no seio da ONU, ela foi vista com outro status, não mais só como uma entidade convidada para participar daquela Assembleia. Agora, temos mais uma pergunta de mais um acadêmico do direito. Vamos ouvi-lo. Eu queria saber se há investigações internacionais sobre os crimes do Estado Islâmico. Essa pergunta realmente nos faz refletir se o TPI está sendo ou não uma corte eficaz. O Estado Islâmico é uma organização terrorista que, no Iraque e na Síria, tem feito os crimes horrorosos. Nós temos testemunhado pela televisão, o que faz parte da forma odiosa de atuação dessa organização terrorista, de filmar e expor, espalhando medo, a sua forma de agir, como nós temos testemunhado pela mídia. Por que nós não temos investigações preliminares com relação a ações do Estado Islâmico no Tribunal Penal Internacional? Quais são os critérios de competência que a gente tem no TPI? Podem ser feitas investigações no território de uma parte que esteja vinculada ao tratado ou de nacionais de uma parte vinculada ao tratado. A maior parte dos crimes de guerra que vêm acontecendo estão sendo no Iraque e na Síria. Estes estados não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Bom, mas nós sabemos também que não são só sírios, árabes, iraquianos que fazem parte do Estado Islâmico. Nós temos visto, temos testemunhado, inclusive europeus, sendo recrutados e fazendo parte desta organização terrorista. Não poderia, então, o TPI processar e julgar um ato praticado por um britânico, por exemplo, que faz parte do Estado Islâmico e que tenha, por exemplo, degolado um prisioneiro? Para responder a essas questões, o próprio Tribunal Penal Internacional emitiu uma declaração. De fato, há nacionalidades compondo o Estado Islâmico que fazem parte do TPI. Contudo, como a política do Ministério Público do TPI é de alcançar o alto escalão, os tomadores de decisão, os crimes mais graves, os cabeças da instituição de qualquer conduta criminosa, o entendimento do Ministério Público do TPI é que, por hora, até agora, os crimes praticados por nacionais que fazem parte do tratado, não estão nesta órbita do alto escalão da organização. Não são os responsáveis pela parte mais gravosa dessa atuação. E, então, ainda não atingiram, embora o RENOS, embora respeite o TPI, todas essas questões, a gravidade, não atingiram ainda este grau, esta instância exigida, este critério de gravidade exigido pelo Ministério Público do Tribunal Penal Internacional. Não que isso não possa ser mudado, mas é o que nós temos atualmente. Retomando a questão de saber se o TPI tem sido uma corte eficaz, nós poderíamos nos perguntar, mas, afinal, quanto tempo nós já temos de TPI? Dez anos? Quantas condenações já foram proferidas? Apenas duas. Uma em 2012, de Thomas Lubanga, e uma em 2014, Germain Katanga, ambos da República Democrática do Congo. Foram condenações de 14 e 12 anos? Tomas Lubanga, que foi o primeiro julgamento, foi condenado por recrutar crianças-soldados. O segundo julgamento, Germain Katanga, foi condenado, no ano passado, por envolvimento e cumplicidade em crimes de guerra acontecidos na República Democrática do Congo. Será que são penas baixas? Será que podemos avaliar o papel do TPI com esta visão de que são poucas condenações com penas baixas? Eu acho que não. Vamos pensar no imenso desafio que é investigar e processar e julgar um crime de guerra. Vamos pensar no quanto o TPI precisa da cooperação dos estados. Isso, às vezes, não acontece. Eu dou um exemplo. O presidente do Sudão, Al-Bashir, tem mandado de prisão a esse pedido, em 2009, pelo Tribunal Penal Internacional. Ele emitiu para todos os estados, parte, se pisar por aí, é um criminoso, estamos aqui, vamos prender. Porque as autoridades do Sudão não entregam para ser processado e julgado. Isso é um exemplo da dificuldade, do grande desafio que é processar e julgar um crime internacional. De forma que é preciso dar um voto de confiança, sim, ampliar a conscientização dos estados no que diz respeito à importância do Tribunal Penal Internacional. E, desta forma, contribuirmos para um mundo onde haja menos impunidade no cenário internacional. E, desta forma, estaremos reforçando ramos do direito internacional humanitário e do direito internacional dos direitos humanos. Hoje, o clamor da sociedade internacional é de que a responsabilidade criminal seja alcançada por aqueles grandes criminosos internacionais. E este é o papel do TPI. E, desta forma, finalizando essa nossa aula, nós precisamos reter algumas informações muito importantes. A primeira delas é que as violações graves do direito internacional humanitário efetivamente constituem crimes de guerra. Precisamos nos lembrar que compete sempre, primeiramente, ao Estado processar e julgar os criminosos internacionais. Os comandantes militares podem, sim, serem responsabilizados criminalmente por atos praticados pelos seus subordinados, ainda que não tenham dado a ordem para aquela situação ser cometida. O Tribunal Penal Internacional é complementar a jurisdição dos Estados e altamente dependente da cooperação estatal. E, por fim, o Tribunal Penal Internacional só se ocupará dos crimes mais graves daqueles comandados pelo alto escalão. Muito obrigada e até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, olha só, mande um e-mail para a gente. Saberdireito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti